1, 2, 3, 4 Vem, faltam-me ajudados e os ciúmes Já tenho a minha conta de serões serenos Quero ir dançar Sei por onde vou, é o melhor caminho Não deixo nada ao acaso Por favor, anda a trocar-me o passo Tenho uma rotina para todos os dias Há de durar muitos anos Por favor, anda a estragar-me os planos Tira os livros da ordem certa Deixa a janela do quarto aberta Faz-me esquecer que amanhã vou trabalhar Vai, faltam-me ajudados e os ciúmes Já tenho a minha conta de serões serenos Quero ir dançar Ai, faltam-me as saudades e os ciúmes Já tenho a minha conta de serões serenos Tardes, tontas, manhãs mecânicas Eu quero ir dançar Eu quero ir dançar Eighth, cinco aberta Ela é amanhã me ajudada